Fala Ginho, tira o carro debaixo da capa e vamo? Tô por ti. Ele falou que só por mil ele nem tira uma garagem. Ponto, agora abriu o jogo. Manda ele vir aqui e... Ai, 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 fica o mundo agora. Manda ele vir aqui e dizer quanto que é a aposta. Uau, agora eu gostei, Roberto. ... no meu carro e vai andar. Eu ando? Aí, ó, aí, ó, em primeira mão, cara. Com certeza, seria um prazer. Em primeira mão. Combinado, pode fazer o vídeo. Não, claro. Próxima etapa na cola, tu embarca no carro. Só que se tu virar menos que eu, tá aí. Aí eu não posso fazer nada, né? Vou mandar o cabelo não botar o nítio. Só que eu acho que ele não faz a mesma coisa pra desempregar o gol, não, tá? Não, não, não. É, eu sou meio ciumento com essas partes. Eu acho que não desempregar o gol, não, tá? Mas com certeza, seria uma experiência bem bacana, cara. Prazer em tudo. Ah, eu acho que a gente vai ter uma boa evolução, tanto no meu carro quanto no do Michael, que daqui uns dias tá na oficina também. E o Vlad, tem o Edson. Cara, tem muitos carros do Vlad. Olha aquele carro do Vlad, cara. É uma bala. Então, tem tudo isso. E uma curiosidade no burnout, que a gente tava fazendo o burnout sem acionar a line. E daí, como a gente trocou os pneus, eu falei, cabelo, vamos apertar a line e vamos fazer fumaça, cara. Vamos fazer fumaça aí, é o que eu queria, cara. Quando eu comprei o carro, eu falei... Quer saber da ruaça, cara. Eu queria fazer o burnout sem metros, tipo o Demo, assim, cara. Eu queria isso. Ele falou, não, vamos fazer. E a line é nesse lado, na direita. E o carro é automático, então o que tem que fazer? Eu tenho que dar o pé, deixar ele vir a primeira e, com essa mão esquerda, bater na marcha pra ela entrar a segunda. Mas eu peguei, procedimento tudo certinho. Mas isso dá pra trocar, né? O volante põe na esquerda, ele dá pra facilitar pra você, né, o line. Ele até comentou, mas eu falei, cara, eu já tô acostumado a largar com a esquerda. Nem mexe. Não mexe, não mexe porque tá ganhando. É, não tá ganhando tanto, né? Que eu também me atrapalhei. Mas já pegou um P2, já, né? Já começou o carro. Não, tá legal, cara. Eu acho que tá um bom... Cara, quanto tempo de arrancada? Dois anos? Não tem dois anos. Um ano e pouco. Então, pra você que sonha, tá assistindo fora das pistas agora, um dia, ser piloto da arrancada e, quem sabe, dizer, ah, capaca, eu vou ser... Aí, ó, xerão. Começou com um gol, hoje já tá andando de V8. Ou seja, tá andando não, tá começando, pedalando. Eu sempre vim de outros esportes também, né? Correr de moto, correr de bike. Então, a gente tem aquele espírito de competição. A gente sabe se concentrar um pouquinho nas horas que precisa. E uma coisa que me deixou muito calmo, até o Thiago viu isso lá, é todo o auxílio da nossa equipe, do Magrão, que é um baita piloto, cara. Magrão é um cara espetacular, cara. Um baita piloto, ele ia na janela do meu carro. Cada vez ele fica mais velho, mas ele não muda, né? Então, ele vinha na janela do meu carro, ele tirava a trava do paraquedas, ele falava, Chairo, faz isso. Abria o óxido. Abria ali. Então, assim, eu me senti, porra, cara, se os caras tão me ajudando, se os caras tão botando fé, eu tenho que fazer a minha parte. E foi o que a gente fez. O carro ficou impecável, mas o que a gente tava falando, o piloto ter o feeling e conseguir passar pro preparador e sentir se o carro tá faltando. Isso é necessário. E o que a gente tá fazendo, isso faz muita diferença. E a gente brinca, ah, eu entrei agora, eu não sei nada, eu só entro no carro, mas eu estudei bastante também sobre de carro. No Armagedon, eu tava embaixo de um carro junto com o Kika. Kika é um baita construtor que tá me ajudando, inclusive, no Dodge. A gente alinhou dois carros. Eu falei, Kika, eu vou ser teu ajudante aqui pra entender um pouquinho de suspensão, de alinhamento, do que que é uma barra disso, daquilo, então, um pouco eu já também tenho conhecimento, tanto é que quem trocou a suspensão traseira do meu carro foi eu e o Christian, que estava lá trocando, só passava cabelo assim, assado, então, se eu quiser andar com os caras na frente, igual o Tiago tava falando, a gente tem que ter essa sensibilidade, saber se o carro tá faltando, saber se tá patinando uma embreagem, saber se o carro não tá com a suspensão do jeito que deveria tá, até uma calibragem de pneu que o próprio piloto consegue sentir. Isso é importantíssimo, muita gente nem se preocupa disso. É, então o próprio piloto consegue ter a noção se ele sente que o pneu não estaria como que era pra ser ou não. Sabe, Sharon Duvam falando isso como um novato, com o maior respeito, digo novato na arrancada, tá? É legal até pra mostrar pra galera isso, entendeu, Tiago? Porque muita gente pensa, o maior respeito que tem, eu tenho dinheiro, vou lá e compro um carro, eu sou para a bunda e... É, não é assim que funciona. Ô, Sharon, como tu vai ver, tá vendo a lista agora? Sabe que tem monstros? A cada puxada é uma guerra, a cada puxada não pode errar. Na verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que... Mas é real, né? Essa é a realidade, é claro. A gente tá desenvolvendo o carro, a gente fez até uma lista, tem 19 itens pra ser revisado e refeito no carro. É uma coisa que tanto eu quanto o cabelo, a gente tá muito feliz que o carro tá... É lógico que ele não tá virando o tempo que a gente almeja, mas a gente saiu desse final de semana muito contente que o carro, ele é muito constante. Muito constante, muito reto o carro. Então, é lógico que agora é tempo de voo, é tempo de eu estar dentro do carro, evoluindo largada, evoluindo procedimentos pra não errar realmente. Então, na lista, eu acredito que é aquele segundo de concentração máxima pra realmente não errar e tentar ir baixando cada vez mais, né? Eu acho que cada prova que a gente fizer agora vai ser uma grande evolução no carro até tu chegar numa casa mais baixa, que aí começa a ficar um pouco mais difícil. Já vai tá difícil de baixar do 5.9 pra um 5.5, 5.4... É pentelhos agora, a gente é que nem já tá com o Tupolite, né, cara? Mas até a gente chegar aí nessas casas, a gente consegue evoluir o carro pra isso. Cara, o Chevette, eu tive... Não é que eu tive, eu perdi a oportunidade de comprar o antigo Chevette do Decor. Eu pensei que ele dizia que tem um trauma, tem um hidrágua. O Vlad é um baita parceiro também que tá me ensinando muito na arrancada. E passou ali, ah, Xair, pega esse meu carro e acabei não falando mais com ele, ele vendeu. O carro era animal, se eu tivesse comprado, com certeza eu tava com o carro até hoje. Eu acho que tanto na minha vida profissional quanto na vida esportiva, eu sempre sonhei muito alto. Então a gente precisa sonhar alto pra tentar buscar objetivos altos. Se tu não sonhar com isso, tu não vai chegar lá. Então como o Thiago falou, ele é dedicado em pegar recorde, dedicado e ele quer ganhar uma prova. Então ele tá sonhando com isso pra chegar lá e realizar isso. Se tu não sonhar, tu não vai chegar. Então eu tenho um sonho, é lógico, de chegar no Armagedão e andar de igual pra igual com os Grandão. Mas eu acredito que todo piloto que tá lá, ele não vai querer queimar por querer. Porque ele precisa prender o pinheirinho pra quando chegar no mata-mata, fazer a melhor reação. Então ao mesmo tempo que tu vai fazer o teu melhor tempo e tu vai queimar e não dar bola, tu tens que tá ali já preparado no mata-mata, tu tem que fazer tudo certo. Exatamente, então tu tem que se preparar nas classificatórias pra chegar no mata-mata e tá afinado com o pinheirinho, entendeu? Além de ter todo o procedimento do carro, a afinação do motor. Mas isso que muda totalmente pra eliminatório, pra mata-mata. Aí bate o nervosismo também, às vezes tu pega um cara que tu sabe que tá um pouco mais rápido que tu, que nem o primeiro vai... Com o décimo sexto. Com o décimo sexto ou com o oitavo, depende. Com o oitavo. Com o oitavo. Com o oitavo.